Olá, pessoal do nono ano, eu sou a professora Janaína Jardim, sejam bem-vindos à nossa aula de história. Então, movimentos sociais e culturais, né, foi feito um recorte aí dos anos 40 aos anos 60. Vamos ler então a habilidade, professor Guerreiro? Dá uma olhadinha na tela. A habilidade é essencial, identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. E o objetivo, apresentar os principais eventos políticos e econômicos relacionados ao Estado brasileiro nas décadas de 50 e 60, apontar as principais questões sociais e econômicas do Brasil nas décadas de 50 e 60, bem como suas relações com o cenário político do período. E aí, assim, tem aqui as habilidades essenciais, né, que os professores podem, através desse QR Code, acessar. Nós estamos trabalhando as habilidades essenciais. E vamos começar, então, assim, com o governo Dutra, né. E aí, nono ano, eu vou contextualizar, vou colocar vocês em qual cenário nós estamos agora. Olha só, nós estamos no fim do período Vargas, né, fim do Estado Novo, fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos num mundo polarizado, né, estamos num contexto de Guerra Fria. Então, no cenário mundial, é esse o contexto que nós estamos avaliando agora. E aí, né, pra poder resolver os rumos, né, da democracia no Brasil, afinal de contas, com o Dutra, a gente tem aí uma nova Constituição. E é uma Constituição considerada até bastante democrática e liberal ali pra época. Só que essa Constituição, né, de Dutra, ela é feita nos moldes democrático e liberal, porém, os agentes que estavam ali orquestrando, né, estruturando essa Constituição, eles também participaram, por exemplo, do Estado Novo. Então, é uma nova Constituição, com uma cara mais liberal e democrática, porém, os agentes que estavam estruturando aquela Constituição participaram do Estado Novo. Então, esse é o contexto mundial, Guerra Fria. Aqui no Brasil, nós precisamos de uma nova Constituição pra esse novo momento, que é esse momento do governo Dutra. Então, vamos analisar essa Constituição na tela pra vocês. Então, dá uma olhadinha lá. Governo Dutra, de 46 a 50, né. Então, nós vamos fazer o quê? Uma análise dos dispositivos legais da Constituição de 1946. Então, vamos pensar aí essa Constituição. Direito ao voto a todos os brasileiros alfabetizados. Lembrando que apenas 50% da população brasileira era alfabetizado neste período. Direito à greve, exceto para atividades essenciais. Então, a gente tem aí uma Constituição um pouco mais democrática em relação às anteriores. Essa é a quinta Constituição. Proibição do divórcio. Então, a gente tem ainda essa questão social da proibição do divórcio. E aí, eu vou deixar uma questão aqui pra vocês, né. Olha só. Observando, né, a Constituição, esses dispositivos legais da Constituição de 1946. Alguns grupos sociais no Brasil ainda possuíam entrave e limitações em sua cidadania. Mesmo após a Constituição de 1946. Quais eram esses grupos? Janas, eu queria compartilhar aqui a galera que está desejando uma boa tarde pra nós. Então, boa tarde caloroso. Quanto a essa questão da cidadania, esses entraves e limitações, eu arriscaria dizer algumas possibilidades. A primeira delas é que toda a construção das leis trabalhistas, ela tratava apenas do operariado, do trabalhador urbano. Então, o trabalhador rural, e a gente não pode esquecer que o país está começando a sua transição de uma demografia rural pra uma demografia urbana, ou seja, uma parte da população é bastante ainda presa à questão do campo e fica completamente sem direito trabalhista, sem seguridade social. Então, esse é um entrave que a gente não pode esquecer, sem esquecer também aquilo que você falou sobre pessoas que não são alfabetizadas, né. Quer dizer, nós temos aí uma constituição que de alguma forma é um pouco mais plural, mais democrática, mas ela limita a inclusão dada a infraestrutura social que o país tinha na época. Não é isso, professora? Exatamente. E aí é que tem uma resposta do professor Ivan. Os mais humildes e menos favorecidos, no geral, assim, eles estão dizendo os mais humildes, mas é muito essa questão que o professor Alcides trouxe, né, das classes que estão afastadas dos centros urbanos. É importante lembrar que essa constituição, embora ela seja conhecida como uma constituição democrática, de um período aí pós-Estado Novo, né, ela ainda assim traz alguns entraves pra essas classes. Os camponeses, nós temos aí 50% apenas da população que é alfabetizada. Então, a gente vai começar a excluir aí mulheres, os negros, os camponeses, todos aqueles que estão longe dos centros urbanos. Então, ainda, essa constituição, ela não atende a todos os cidadãos, né. E a gente pode voltar um pouquinho na tela, por favor, dá uma olhadinha lá. Esse direito à greve, exceto para atividades essenciais, né, isso também deixa aí uma margem de interpretação. O que é atividade essencial? Então, a gente começa a ter uma série de questões, uma série de entraves nesta constituição que se diz uma constituição democrática. Afinal de contas, não podemos esquecer que essa constituição, embora alinhada aí a um novo mundo, né, alinhada aos interesses do capitalismo, ela ainda assim é uma constituição que foi desenhada por forças conservadoras. O Dutra também esteve no governo do Vargas, né, durante o Estado Novo, ele também esteve presente. Então, não mudou-se ali os agentes, né, mudou-se o tempo, mas os agentes continuavam os mesmos. Posso fazer uma fala rapidinha aqui, Janice? Claro, com certeza. Nesse período, a gente tem uma influência muito grande da Igreja Católica, então, a questão do divórcio, por exemplo, ela é pautada muito mais no âmbito do moralismo religioso do que numa questão populacional, de inclusão, né. E é uma constituição que se diz democrata e logo de cara proíbe a atividade do Partido Comunista, refletindo, evidentemente, os interesses dos Estados Unidos, já que o Brasil fazia parte do polo norte-americano de influência. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E aí, para o Alcides, muito bem, né, muito bem dito, realmente, nós estamos, precisa lembrar, sim, em qual contexto nós estamos, no contexto mundial, alinhados ali com os interesses norte-americanos. E aí, nós temos algumas reações nos campos, né. Eu vou colocar para vocês, então, uma reação, que são as ligas camponesas. As ligas camponesas, elas surgem no Brasil durante o Estado Novo, aí, de 37, 45, formadas por trabalhadores rurais sem terra, pequenos proprietários e diaristas. Com a eleição de Dutra e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, as ligas passaram a ser reprimidas, que é aquilo que o professor falou. Uma coisa é o discurso, né, outra coisa é a prática. Então, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi perseguido durante o período Dutra, né, do governo de Dutra. Logo, tudo aquilo que representasse algo parecido com o socialismo, começou a ser perseguido também. Por exemplo, as ligas camponesas. Voltando na tela, olha lá. Um exemplo de liga camponesa é a SAP, Sociedade dos Agricultores, Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, Engenho da Galileia. Eles até conseguiram algumas, eles conseguiram algumas vantagens, assim, alguns benefícios para os camponeses daquela região do Engenho Galileia, como, por exemplo, auxiliar os camponeses com despesas funerárias, prestar assistência médica, jurídica e educacional. Eles formaram ali uma pequena cooperativa de crédito para o camponês. Então, a SAP, ela funciona uma, ela é uma das ligas camponesas, né? E a história das ligas camponesas é bem interessante, porque, assim, a SAP, ela sofre represálias dos proprietários da região. O advogado Francisco Julião apoia a SAP e consegue legalizá-la em 55. Então, a gente tem, assim, esse engenho Galileia, ele era um engenho que a gente chama de fogo morto, né? Então, foi muito utilizado e já não era mais produtivo. Os camponeses que ali estavam entraram em acordo com o dono daquele engenho, né? Para que eles pudessem ali criar uma espécie de cooperativa e trabalhar nesse sistema de cooperativa. E eles davam uma parte da produção para o dono do engenho. Só que aí, os latifundiários locais, os donos de terras locais, conversaram com o dono do engenho Galileia e alertaram, falei, olha, isso que vocês estão fazendo aí é comunismo, né? Porque vocês estão implantando a reforma agrária. Imagina se todos os camponeses começarem a achar que podem entrar em terras improdutivas e que eles podem ali formar uma cooperativa. A gente vai ter um problema. Aí a SAP, que no começo foi até aceita ali pelo proprietário daquela terra, ela começa a ser perseguida. Então, a gente tem assim, a história das ligas camponesas. A gente começa a Liga Camponesa lá no comecinho do governo do Dutra, né? Sempre teve essa questão em relação à terra. Se a gente for pensar, assim, a questão da terra, né, professor Alcides, isso vem desde as capitanias hereditárias, né? O problema fundiário, a divisão do território do Brasil, né? Sim, e a gente não pode esquecer que nós saímos da condição colonial, nos tornamos um país independente, mas a estrutura social de concentração agrária permaneceu. De lá, a gente vira república, deixa de ser uma monarquia, e o país passa a ser governada por coronéis, que é na República Velha. E mesmo com o advento da era Vargas e depois a chegada do populismo democrático a partir do final do Estado Novo, 1946, que a professora está abordando, mexer nessa estrutura viciada, concentradora de terra, altamente injusta do ponto de vista social, foi algo sempre adiado no Brasil. Não é de ontem, não é de anteontem, é até hoje. Isso continua adiado no Brasil. De modo que nós temos a maior área agriculturável no planeta e convivemos ao mesmo tempo com pessoas sem terra, o que é uma tremenda contradição, porque o que não falta nesse país é terra para as pessoas trabalharem. E, para complementar, professora, que me permite, é rapidinho, resolver o problema da reforma agrária, você resolve também o problema urbano, porque as pessoas, tendo como produzir no campo, deixam de migrar para a cidade e constituir-se aqui numa população marginalizada e que vive à margem da infraestrutura. Não é isso, professora? Exatamente. E, assim, voltando um pouquinho na história das ligas camponesas, em 1955, o advogado Francisco Julião, ele consegue, lá na Assembleia Legislativa, fazer com que essa cooperativa fosse legalizada. Mas aí vai ter a perseguição aos comunistas, logo a gente vai ter o final da SAP. E nos anos de 56 a 61, que é o período do governo Juscelino Kubitschek, a gente tem um grande investimento no Sudeste e no Centro-Oeste. A gente tem a construção de Brasília. Então, ali, a região Nordeste, ela fica desprivilegiada. A região Nordeste, ela não tem um crescimento, não há um investimento na região Nordeste. E aí a gente vai começar a ter, como o professor falou, o êxodo rural. Mas aí, antes de entrar no êxodo rural, eu gostaria de fechar aqui as ligas camponesas. O que acontece? Em 1964, no momento do golpe, o Jango, o João Goulart, ele promete aí umas reformas de base. E dentro das reformas de base, uma das ideias era a reforma agrária. Então, gente, como o professor falou, não tem como mexer nessas estruturas tão viciadas aqui do sistema fundiário do Brasil. Quando falou de reforma agrária, logo os militares, eles perseguem, eles assassinam todos os líderes ali das ligas camponesas. a gente tem aí meio que o fim das ligas camponesas no Brasil. Eu sou um professor que gosto de ciência. Faço ciência. E por incrível que pareça, a gente precisa aqui sempre fazer um alerta. Reforma agrária não tem nada a ver com o comunismo. Comunismo é coletivização da terra. Reforma agrária, por incrível que pareça, é um plano capitalista. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu no Japão. Então, ceder terra para a produção familiar camponesa é uma atividade capitalista, porque gera renda, gera trabalho, gera dinamismo na economia. Então, um primeiro, uma questão aqui que a gente precisa corrigir, professora Janaína. Quem chama isso de comunismo está completamente desinformado de teoria econômica. Reforma agrária está em qualquer plano de um sistema capitalista moderno. perfeitamente, professor Alcides. E olha só, agora a gente vai entrar aqui no governo Vargas, dá uma olhadinha na tela. Então, vamos analisar aqui um gráfico e responder o seguinte, de que forma os índices de inflação apresentados poderiam afetar a vida das pessoas. Estamos num recorde aqui dos anos 50 a 54. E como que essa alta da inflação afetou a vida das pessoas? Um minuto. Janaína, a professora Helena Maria, ela fala aqui de uma forma com muita propriedade sobre o empobrecimento, sobre a pobreza. E eu queria, antes de passar a bola para você, lembrar uma coisa curiosa. Janas, nessa época, não existia correção monetária ainda. Então, quer dizer, você sofria a inflação e você não tinha nem como fazer a mensuração dessa perda do salário porque não existiam índices oficiais que corrigiam isso. Então, essa é uma questão muito curiosa porque a gente sabe, de novo, eu sou historiador, mas eu adoro economia, estudo bastante economia, do ponto de vista econômico, nada é pior para a economia popular do que o aumento de preços sem correção, sem reposição dessa perda. Exatamente. E aí, nós temos assim, a Prolusia, afetou o produto, o preço dos produtos, extrema pobreza, a professora Ana, o Proivan, que sempre participa aqui das aulas, alta nos preços dos alimentos, gerando fome em algumas famílias. E aí, nós teremos, no ano de 1953, um ano de muitas contestações devido a essas altas dos índices de inflação. E aí, nós temos, então, alguns movimentos lá. Panela Vazia, que é a marcha de cerca de 60 mil trabalhadores no centro de São Paulo. Greve dos 300 mil, iniciada em São Paulo, com trabalhadores do setor têxtil. A greve logo se alastrou por outros setores e cidades brasileiras. Greve dos marítimos, então, os trabalhadores dos portos de Santos e o de Janeiro de Belém também paralisaram. E aí, nós tivemos um aumento salarial e um fim do controle estatal sobre os sindicatos, né? Que eram aqueles chamados pelegos, né? Que se alinhavam ali com o Estado, os sindicatos que se alinhavam com o Estado. A gente tem esse fim desse controle. Qual que é a reação do governo a esse ano de contestações, o ano de 1953? A reação foi, após tentativas de repressão, houve a nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho e uma promessa de 100% de aumento de salários, que foi cumprido em 1954, né? E na sequência, eu tenho aqui mais uma atividade para vocês. A gente vai entrar aqui, então, no governo JK e tem essa tirinha, né? O JK, ele diz assim, ó, você agora tem um automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileiro. O que mais quer? Aí o Jeca responde, um prato de feijão brasileiro, seu doutor? Então, vou deixar um minuto, qual aspecto da política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek a charge ironiza? Janas, eu vou aqui fazer um comentário, porque essa charge, se o pessoal, o Produça, coloca a charge aí para nós, dá para ver aí? Isso, olha que bacana. Ela tem tudo a ver com os indicadores econômicos e sociais da época. Eu já tive a oportunidade de estudá-los, se a gente pega aí os rankings de produção de aço, de produção de indústria pesada, de infraestrutura, você tem índices elevadíssimos. Em compensação, quando você analisa educação e saúde, esses índices são bem menores. E a charge acaba refletindo aqui que o país se desenvolvia do ponto de vista da infraestrutura produtiva e industrial, mas não social. Foi aquilo que eu comentei lá no comecinho da aula. a gente sempre está adiando essa questão social. É isso aí, professora. E aí nós temos assim, o Proivan, mais uma vez, participando aqui, contribuindo conosco, a modernização do país, a Promárcia, desenvolvimento da economia, a Prolusia Toledo, faz uma análise aos gastos desnecessários e a Proelena, ao desenvolvimento, desenvolvimento da indústria. Então, assim, de fato, essa tirinha, ela faz essa crítica, essa política desenvolvimentista de JK em detrimento de ações sociais. A gente precisa pensar também que, do ponto de vista sócio-espacial, o Brasil, ele não está se desenvolvendo igualmente. Nós temos o Nordeste ainda aí amargando índices muito baixos de desenvolvimento. Inclusive, nós temos, assim, taxas de mortalidade infantil muito altas no Nordeste, desemprego. E aí, nós temos um fenômeno que acontece, o que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Quando as pessoas, elas saem do Nordeste e vêm para o Brasil. E aí, foi colocada aqui a figura de Luiz Gonzaga, que ele foi um compositor e cantor brasileiro, conhecido como o Rei do Baião. Ele leva para todo o país a cultura musical do Nordeste, como Baião, Chachado, Chote, Forró, o Pé de Serra. Suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas e as injustiças da sua terra, do sertão nordestino. Então, nós temos, neste momento, o êxodo rural. Então, como o Nordeste não estava se desenvolvendo, as indústrias não estavam no Nordeste, nós temos desemprego, fome, altas taxas de inflação, as pessoas começam a migrar. Elas vêm para o Sudeste, a gente tem uma migração para o Centro-Oeste. E essa tirinha, ela faz também, crítica a isso. O êxodo rural, no ano, é quando essas populações começam a se movimentar. Este é o êxodo, quando elas se movimentam. O rural, porque elas saem dos campos e começam a vir para as cidades. E aí, como o professor falou, a gente tem um problema nas cidades também, quando não é pensado a reforma agrária. Porque aí, nós temos nas cidades, uma... a população chegando aqui em massa... Um chasse urbano, né? Um chasse urbano e a nossa infraestrutura não estava preparada para receber, né? Todas essas pessoas. Aí, falta escola, saúde e uma vida mais digna, né? Para todos esses nordestinos que vêm aqui para o Brasil. A gente normalmente faz o sentido inverso. Primeiro vem a galera, fica extremamente precarizada. Depois que o Estado corre, o governo corre para dar condições para essas pessoas. Seria muito melhor se a gente fizesse isso de uma forma planejada, inteligente, né? Exatamente. E aí, o governo corre